PINCELADAS DE ARTE Distribuição Sinapse No século XVII, durante o barroco holandês, os retratos de grupo eram muito apreciados e deviam seguir dois requisitos. Ser fiéis aos retratados e deixar clara sua hierarquia social. Hambran respeitou as exigências básicas do retrato de grupo, mas ainda assim sua ronda noturna é uma aposta muito arriscada. O quadro, na verdade, se chama A Companhia do Capitão Franz Bannecock e seu lugar-tenente Willen van Huytenberg. O pintor holandês pintou essa companhia como um grupo desordenado de milicianos que se preparavam para a ação. Naquele dia, a ação não era nada transcendente, um desfile pelas ruas da cidade. Mas Hambran representou os milicianos como se, na verdade, estivessem indo para a batalha. Assim, podia dar-lhes um ar de heróis. Como não possuíam uniformes, deveriam ir vestidos de gala, e cada qual se vestiu ao seu gosto. Parece evidente que o lugar-tenente queria atrair toda a atenção com esse pomposo conjunto dourado carregado de debruns e detalhes. O Capitão Koch, no entanto, se vestia de preto, muito mais discreto. Hambran deveria destacar a figura do Capitão, e não a do lugar-tenente que está ao seu lado, para que as hierarquias ficassem bem claras. Para isso, usou alguns truques muito sutis. O Capitão nos olha de frente, no entanto, o subordinado se mantém de perfil, atento às suas ordens. E ainda, um outro detalhe a mais da sua autoridade. Sua mão tem a sombra projetada sobre o amarelo berrante do casaco do lugar-tenente. Também se falou que alguns dos 18 milicianos, que eram arcabuzeiros, pagaram para ser retratados, e que depois se queixaram, porque o pintor tinha dado mais importância ao grupo do que a cada pessoa individualmente. Mas isso não é verdade. Como poderia ficar insatisfeito esse senhor, chamado Rombo Kemp, que era diácono da igreja calvinista, um autêntico pilar da sociedade? No entanto, René Angolan, com um capacete de guerreiro antigo e armado com uma alabarda, queria chamar a atenção. Talvez tentasse fazer com que as pessoas esquecessem que era um mentiroso. Ele queria casar-se com uma moça mais jovem, e disse a todo mundo que, na verdade, não era tão velho. Naquela época, na Holanda, isso estava muito mal visto, e inclusive era passível de multa. O Alferes Wischer é o entusiasta do grupo. Leva a bandeira com orgulho patriótico, e com seus bigodes adota uma pose de grande aristocrata. Mas provavelmente um dos que ficaram mais satisfeitos foi o próprio capitão Koch. Inclusive, teve a grande ideia de encomendar duas cópias do quadro. Graças a essas cópias, sabemos como era o original, porque em 1715 o original foi levado para a prefeitura da cidade, e como não cabia, foi cortado. E não foram somente os proprietários que o maltrataram. Também o tempo se encarregou disso, o escurecendo até que todo mundo pensasse que o desfile era noite, apesar de ser ao meio-dia. Por sorte, foi possível restaurá-lo. É irônico que esse problema de luz acontecesse precisamente com o grande mestre da luz. Rembrandt gostava de brincar com a luz para conseguir dramatismo. A mão do capitão dá a ordem de se pôr em marcha. Simboliza a autoridade. A bandeira absorve misteriosamente a luz e logo a dispersa sobre os rostos orgulhosos dos militares. Simbolizam o patriotismo. E a menina, com cara de mulher, irradia a luz. Brilha como uma estrela. Veste de dourado e azul as cores dos arcabuzeiros e leva uma galinha pendurada na cintura. As patas estão muito bem trabalhadas. Podemos vê-las ao lado da culatra de um fuzil. Rembrandt pintou a culatra e as patas da galinha tão perto porque era um emblema dos arcabuzeiros. Também as folhas de carvalho que aparecem nesse capacete eram um motivo tradicional dos arcabuzeiros. No fundo, quase imperceptível, está escondido um personagem inesperado. Vemos um olho que nos observa e a boina de um pintor. Talvez fosse Rembrandt que acabava de pintar um dos quadros mais transcendentais do barroco, a ronda noturna. Obrigada, Rembrandt, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com a ronda noturna no Rix Museu de Amsterdã. Versão brasileira, Alcateia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL